Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Léo da Hornet, e é o seguinte, rapaziada, hoje eu peguei todos os suspeitos aqui da casa pra mim saber quem que bateu minha BMW, mano. Rapaziada, pra quem não tá acompanhando o que aconteceu, é o seguinte, eu deixei minha BMW na minha garagem, aqui embaixo na garagem de Léo da Hornet, e rapaziada, ela foi parar lá no terreno de cima batida, ou seja, isso é suspeito, rapaziada, suspeito. E mano, eu tô com todos os meus amigos aqui, e eu, né, eu tô, eu tô investigando, é o seguinte, eu vou interrogar um por um aqui, certo, e vocês vão ver na cara da pessoa pra ver se ela tá mentindo também, ou seja, quem estiver aqui, estiver mentindo, já dá pra saber. Tá mentindo, Renato? Hã? Tá mentindo, Dani? Tem hora... Ó, vamos começar pelo Teco. Eu já vou te dar dois argumentos. Não, não, deixa eu fazer as perguntas aí, eu faço as perguntas aqui, vocês ficam quietos. Deco, onde você estava na noite do dia 23 às 11 e 28 da madrugada? Eu já estava em minha casa, porque o meu horário de serviço é até 6 horas, se deu 6 horas eu sumo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vem aqui, suspeito. Suspeito. James, aonde você estava nesse exato momento... Eu já estava em casa jogando GTL e Pê. Você tem certeza disso, James? Você não estava em casa? Você não pegou meu carro escondido pra ir pra sua casa? Não estava chovendo nesse dia? Não. Tem certeza? Não, não estava. Tenho certeza, não sou muito. Renan? Ó, eu vi o Teco saindo da cafeteria. Ah, pronto. Ele saiu lá, foi, entrou no túnel que eu vi. Renan, tenho uma pergunta pra você. Você estava em casa no dia 23, às 11 e 28 da noite? Eu estava, eu moro aqui, né? Então, você precisou sair? Não peguei seu carro. Eu perguntei isso, Renan? Não, você perguntou. Eu perguntei? Não, não, você estava se entregando. Meu carro não estava ficando aqui esses dias. Meu carro estava ficando aqui a casa dos meus pais. Então, você está muito mais suspeito. Eu estou usando a minha moto, a XT e a Z900. Estava chovendo esse dia? Estava. Ah, então eu saí na chuva. Não lembro o que eu fiz hoje. Vou fazer o que eu fiz no dia 23. Renan, você pegou meu carro? Não peguei. Porque uma BMW Petra estava preta, estava na minha garagem e parou lá em cima. Ela voltou para a casa duas... Estava chovendo, não estava? Foi um vendaval. Um vendaval levou o carro lá em cima. Não estava chovendo, Renan? Não estava chovendo, Renan? Buracão? Dani, você saiu com o Renan escondido nessa madrugada? Dani. Nessa madrugada, não. Nessa madrugada... Opa! Opa! Rapaz! Opa! Fiz isso só para deixar o Renan bravo. Não, tem que falar de palhaçada. Eu tenho que subir trabalhar. Não vou ficar aqui de conversada não. Vai, vai. Tome aí. Vamos, vamos, vamos. Tem horário. Ó, eu acho que vocês estão muito apressados. Não, não, vem aqui. Não, me avança, Thiago. No dia 23. Aliás, no dia 21, 22, 23, 24. Eu e o Thiago estavam em Boituva fazendo curso de paraquedista. O quê? O quê? Não, peraí. O quê? Não. Não sei como, sabe por quê? Porque dia 23 eu estava aqui fumando narguilha enquanto estava tendo live de GTA V. E ele era o controlador. E ele, vocês estavam aqui. Vocês estavam jogando, ó. Eu vou, não, vocês, vocês. Eu vou contar uma coisa aqui. Ó, eu vou falar o que eu estava fazendo nesse dia. É o meu primeiro balcão. É sério isso aqui. Eu não fui eu. É sério isso aqui. Ó, de verdade. Verdade, mano. É, ó. Ó, você lembra, você lembra que a gente estava aqui. Eu pedi para que essa é o dia 15, eu vou te fazer dia 23. Tô entendendo. Por que você está mentindo? Não, porque se ele aceitasse, eu ia passar daqui. É, mano. E por que você está mentindo? Ó, a gente estava aqui. Você estava jogando GTA V. Eu dormi no sofá. O coronado, ele subiu para o meu quarto. Deitou. Eu fui lá. Você me acordou. Você lembra disso? Você me acordou. Foi nesse dia. Foi nesse dia. Não, não, não. Você me acordou. Eu subi para o quarto. Eu cheguei lá. O coronado estava tentando pedir o Uber. Você está muito suspeito, coronado. Eu estava. E você não estava achando o Uber, coronado. No final das contas eu achei. Já era umas duas horas da manhã e 28. Mas eu achei. Mano, você não estava achando o Uber para ir embora. Você pegou o meu ABM para ir embora? Não, realmente. Pode contar. Eu não estava achando o Uber. O Uber demorou tipo meia hora para eu achar, mas eu não consegui achar. Eu fui embora. E a hora que eu fui embora você ficou dormindo ainda, lembra? Não, eu estava dormindo. Renato. Mano, eu puniquei até aquele dia. Eu te acordei, te levei para o quarto. Aí eu desci. E pegou o meu ABM. E você pegou. Aí o coronado subiu. E o seu pai estava ali fora desanimado. Ele falou que estava com o bagulho de diarreia. Aquele bagulho que não é comer naquele restaurante japonês. Sim. Então, peraí, tem dois suspeitos. O coronado e o seu pai. E o seu pai também. O Elton? Não, seu pai não estava. Mas eu não fui, porque eu estava com o pé tendo machucado. O que eu ia ser de carro? Não, mas não faz sentido ter sido eu. Tipo assim, eu não estava achando o Uber de madrugada para ir embora. Mas as 11 horas que foi, a hora que o carro saiu, eu estava com 6 aqui. Não tem como ter sido eu. Sei. Não, não estava. Não, não, não. Não, não, não. Foi depois que eu dormi. Pegou o carro depois que eu dormi. Mas que hora você dormiu? Foi antes das 11? Foi. Nossa senhora está dormindo. Eu acho que ele é impostor. Ele me matou e está reportando nós. Sai fora, sai fora. Mano, pergunta para o seu pai. Seu pai estava aí, caralho. Era dia de semana ou era dia de fim de semana isso aí? Mano, era dia de semana. Nós estávamos aqui vendo o Renato jogar videogame, só que eu dormi. Eu não era porque eu fui na minha namorada, eu estava de XJ. Eu fui lá em outra cidade, viado. Ficar lá. Suspeito. Eu dormi na XJ. Não, espera aí. Suspeito muito aqui. Eu dormi na XJ. Não, suspeito para caramba aqui. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você saiu, então pegou minha BMW. Você voltou às duas horas da manhã. Porque é o tempo de ir lá na outra cidade e voltar. E você trouxe ela para casa aqui? Eu dormi lá. Eu dormi lá. Como eu fui? Você voltou. Quando eu cheguei, começou a chover. Eu dormi lá porque estava chovendo e vim no outro dia. Então, você gostou de dar as BMW? Ai, gostei. Gostou? XJ. É, eu não tenho que ficar aqui. Eu também acho que não tem nada a ver com você. Tiago, onde você estava? Onde você estava? Você estava em cima da Tamiris, parça. Esse é o motivo mais mentiroso. Mais mentiroso porque você é casado. Tá? Você é casado e era numa quarta quinta-feira. Não, não, não. Não faz isso. Não, não, não. Não, não. Olha isso aí. Tem um POG do seu. Nossa, você está louco. Olha, os três, dois, vem aqui. Suspeitos. É por isso mesmo. É por isso que está batido, cara. Achamos. Seu carneiro deu uma cabeçada. Ah, deu uma cabeçada. O que você devia perguntar na casa? É o Diego Gatti. Se mais bate o carro dessa casa. Olha, o Diego, você fez a pergunta. É o Diego. Deixa ele falar por si. Deixa ele falar por si. Ô, Diego. Ô, Diego. Ô, pai. Nós vamos interrogar aqui. Você já é o próximo. Ô, Diego, onde você estava no dia 23, às 11h28, aonde pegou meu carro? Dia 23 foi o quê? Que dia? Na semana? Terça, sexta, quinta. Eu não sei que dia que foi. Que dia que foi aquele dia da live? O quê? Quarta-feira. Quarta-feira. Quarta-feira eu estava gravando o vídeo ainda. Estava gravando o vídeo? Eu não sei o que foi esse, né? Na verdade, olha o que eu vou falar. Foi ele. Foi você? Foi você que pegou meu carro escondido? Não, não fui eu. Quê? Foi comigo, mas não fui eu, mano. Foi você? Foi você? Foi comigo. Eu vou explicar melhor. Você bateu o carro. Não, eu não fui com a gente. Não, mas foi você? Não, foi. Falta só melhorar a minha... Que falta de comunicação é essa? Eu queria convencer. Eu tô até gago agora. Piado, foi meu pai, mano. Olha, o que aconteceu? Foi você, pai? Não, foi a pessoa. Mas você não vai contar uma história igual você conta, não. Só que assim, rapidinho. Quem foi o nome dele? Não, foi uma pessoa que eu não conheço. Vamos explicar, olha. Eu atendi o telefone, a mãe ligou. Aí ela falou que eu tinha que levar a Letícia lá, meio que perto aqui, assim, subindo. E eu peguei, levei a Letícia lá, deixei o carro parado na porta e levei ela. E quando eu voltei, ela... Alguém batou no carro. Tá o batido? É. E por que você não falou do seu filho? Por que você não me falou? Eu não sei nem o que era isso, tá rolando. Você deu três vídeos pra ele, bom, mas... Por que você não me contou? Não, filho, mas eu ia contar a verdade. Eu ia contar. Eu tava querendo contar já. Ela chorou o barulho. Não foi certo. Parece que agora foi a hora. Eu busquei nas câmeras de segurança. Não dá pra ver nada, tá tudo escuro. Eu vi que o meu carro saiu. Mas por que você não falou que bateu, daí? Mas eu, depois, na hora que eu vi o carro batido lá, eu só guardei o carro ali. E depois ia contar no dia seguinte, que é... Ah, o que ele também... Às vezes ele tá tentando, tipo, deixar sem tanta estresse, né? É, e é muito puxado pra você, Léo. Ah, cheque, ó. Ah, meus amigos não bateram aí, ó. Ah, não. Imagina que ela é só pescoço. Olha o que eu vou fazer com ela, ó. É, que... Não culpei, eu tava perguntando só. Acabou a sua reposição interramatória? Não, acabou. Mais comunicação entre pai e Felipe. É, só mandar um áudio, às vezes. Ô, pai, mas por que você não contou? Eu tava com tanta dor de barriga, se eu contar pra você... Ó, o carro não era pra isso mesmo? Pra bater? Imagina se ele tivesse com a S10, com a Amarok lá, o cara batesse. Foi uma outra pessoa que bateu? É, porque a hora que eu cheguei, não tinha nem o que fazer. Porque só tava tudo arriscado. Imagina se fosse a Amarok, não fosse a Amarok, não fosse a Amarok. Você comprou o carro pra isso, né? É. Pô, mas e aí? Deixa eu fazer só pra me entender. Quando aconteceu o problema, tinha a Letícia de um lado e o carro do outro. Eu fiquei do lado da Letícia e deixou o carro lá. Boa. Boa, então você pegou o carro, aí você foi levar a Letícia... A Letícia é minha irmã, tá, rapaziada? Aí você foi levar a Letícia... Aí eu deixei estacionado. Aí na hora que você voltou pro carro, já tava batido? Tipo, afundado. Eu acho que o cara passou por... É, filho. Mas a culpa não é minha, não. Tipo, nem do cara, porque o cara acha que não faz por mal querer. Acho que ele tava tonto só. Ah, não, cara. Eu tô embora. Rapaziada, achamos. Renato, você saiu de ser suspeito, tá? Você era o mais suspeito dessa casa. Deu? Brincadeiro. Pai, mãe, mas como assim? Eu tô suando pra falar que fui eu. Nossa, relaxa. Relaxa, pai. Eu sou meu filho. Você é, cara. Relaxa, pai. Se você tá sendo tão bonzinho comigo, acho que você ia ser assim com o James, por exemplo. Não, eu falei, eu falei pra rapaziada. Eu falei, pode falar que bateu. Eu falei, pode falar que bateu, que eu vou pagar, eu vou arrumar. A verdade, ele tá falando isso só porque você é o pai dele. Porque ele falou que não ia fazer nada. Aí eu falei, ele não queria ir, ele queria matar eu. É, você tinha a característica de ser você, sabe por quê? Porque você tirou a habilitação agora, não sabe estacionar. Mas sabe, né? Mas a prática vem depois de alguns aninhos. É. Pai, é um toque. Bom, rapaziada. Meu pai, então, foi um acidente. Eu já tinha sido um acidente. Mas é tipo assim, eu só queria saber quem foi e como aconteceu, tá ligado? Então, pai, tá de boa. Eu tô absolvido então, Felipe? Tá de boa. O carro, tipo assim, era pra usar mesmo. Eu peguei já pra ir. Aí aconteceu aqui, eu tava pensando já em pagar. Foi muita falta de comunicação, porque eu já tava dormindo. Eu lembro, mano, eu tava muito cansado, tava achando o Renato de jogar aqui. E aí eu catei e dormi. Aí eu dormi, não fui pro quarto dormir. Aí você precisou pegar o carro porque... Eu tinha vindo de moto, inclusive. Ah. Eu vim de moto. Aí você veio de moto pra cá. E aí a mãe ligou e eu fico... Fui lá pegar a Letícia. Até rapidão, sim. Aí aconteceu? Aconteceu isso e eu me lasquei. Rapaziada. Não, não aconteceu nada não, pai. Não é? Obrigado. Às vezes só as coisas acontecem, coisa material. Eu falei, mano, eu não vou brigar com quem ia acontecer, tá ligado? É, ainda bem que não aconteceu nada de grave com meu pai. Ainda bem que foi com o carro parado. Tomara que a pessoa que aconteceu, se foi uma moto, um carro, não aconteceu nada com a pessoa também. Eu espero que seja tudo bem. Mas é isso, então. Duardinho, a gente solucionou um mistério aqui na Rede Groblo. Pegamos no erro. Cadê você? Pegamos no erro, tá, senhor Alex? A gente queria descobrir, descobrimos. Sério? É tipo assim, tava suspeito, então. Tava suspeito isso aí. É, coronado foi quase, tá? Eu me saquei dessa. E bom, rapaziada, eu vou deixando o vídeo por aqui. Mano, infelizmente, infelizmente também achamos o acontecido, o que aconteceu. Foi meu pai, tá tudo certo, tá tudo top. Vou arrumar a BMW agora. Vai ficar zeradinha. E, mano, essas coisas acontecem. Né, pai? Pra bem que tá todo mundo bem, né? O importante é que deu certo, assim. Com certeza. A gente vai ser mais importante. O carro é material. E na hora eu liguei, você ligou. Você ligou o quê? Eu liguei e eu fiquei triste. Ah, entendi. Não, 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 de boa. Então tá top, rapaziada. Vou deixar o meu vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa o like. E é isso. Valeu, falou, fui.